O TRT do Ceará está com você no combate ao coronavírus. Use a máscara de proteção e o álcool em gel disponível nas entradas dos prédios da Justiça do Trabalho do Ceará, salas, corredores e elevadores. Prefira a ventilação natural nos ambientes. Sempre que possível, utilize as escadas. O TRT do Ceará está priorizando o teletrabalho e garantindo a higienização das áreas comuns e equipamentos do tribunal. Faça sua parte. Seu melhor recurso de trabalho é a prevenção.